Nesta sexta-feira, sexta e sábado, a gente vai acontecer a Conferência Municipal de Saúde. É um evento muito importante também para se debater sobre a saúde de Três Lagoas. Para a gente falar sobre essa conferência, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Bruna Fernanda Barbosa Queiroz e a Jamila Gomes. Elas que são da Secretaria de Saúde, uma como coordenadora e a outra como assessora. A gente vai falar com elas agora a respeito deste evento. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana. Obrigada. Bom dia, Jamila, também. Seja bem-vinda. A conferência acontece sexta-feira e sábado. Onde vai ser? Qual é o objetivo da conferência? Isso mesmo. A conferência vai acontecer na sexta-feira, no dia 31 de março, a partir das 19h. Então, às 19h vai iniciar com apresentação cultural, credenciamento das pessoas que vão participar, que fizeram a sua inscrição ou no local ou através do link. E também no dia 1º de abril, das 7h ou meia, das 7h e meia até as 17h. Quem pode participar da conferência? Todo o Três Lagoense. A conferência é voltada para todos os usuários do SUS, trabalhadores da saúde, setor público ou privado, e prestadores de serviços de saúde, públicos ou privados também. Então, a gente tem reforçado bastante a importância da comunidade Três Lagoense, daquele usuário do SUS, que tem sua sugestão, que tem alguma proposta, que quer conhecer mais sobre saúde, estar presente nesse momento. É o momento de dar voz ao usuário para fortalecer o SUS. Tem um tema a conferência desse ano? Qual vai ser o tema? Tem um tema, é um tema bem abrangente, bem importante para o nosso cenário da saúde, no nosso país, que chama Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Esse é o tema mais amplo da conferência. Pois é, o que você colocou, né? Às vezes as pessoas, eu sempre falo isso, cobram bastante, questionam nas redes sociais, é um direito que cada cidadão tem, mas são nesses eventos que é importante as pessoas participarem e lá colocarem o que realmente está acontecendo, qual a sugestão, porque é a partir dessas conferências que se consegue resolver os problemas, né? Exatamente. As conferências, elas ocorrem uma vez a cada quatro anos e elas têm as etapas municipais, estaduais e a etapa nacional. Então, Três Lagos está realizando a sua conferência agora no dia 31 e 1º, após, todo o governo estadual vai promover a conferência estadual e até o meio do ano a Conferência Nacional de Saúde. Então, as nossas propostas aqui, os nossos delegados eleitos nessa conferência, eles vão avançar nas etapas seguintes para levar os pleitos de Três Lagos adiante para fortalecer em forma de política pública realmente. E aí tem as sugestões que forem apresentadas aqui também, serve como um raio-x, um parâmetro que a própria Secretaria de Saúde possa saber realmente o que está acontecendo, o que realmente os usuários estão pensando em relação à saúde pública, né? Sim, é nesse momento de conferência que a população ganha voz, né? Não só a população, os usuários, mas os trabalhadores de saúde, os gestores, através da conferência que surgem as propostas que são relevantes para o nosso município, né? A gente sempre fala, né, que às vezes a gente fica muito, assim, focado, né, no que não está dando certo, ou às vezes nos problemas ou nas insatisfações, mas que na verdade nós, né, enquanto usuários, a gente tem essa responsabilidade de, olha, se a gente estiver insatisfeito com alguma coisa, ou houver alguma necessidade de ponto de melhoria para o nosso município, então esse é um momento, né, uma grande oportunidade para a gente estar aí levantando as propostas que são relevantes e viáveis para o nosso município no âmbito da saúde. Exato. E aí a conferência acontece, então, em dois dias. Na sexta-feira à noite vai ser a abertura do evento. Isso. Na sexta-feira à noite nós temos aí palestrantes representados pelo Ministério da Saúde, né, representantes do Ministério da Saúde, doutor Felipe Proenço, temos Dina Cihansi, que é do Estado do Mato Grosso do Sul, uma referência em saúde pública também. No sábado também temos vários facilitadores que têm nomes fortes, uma formação, uma história de trabalho no SUS, né, que vem para nos ajudar a fomentar, a processar e fazer propostas que sejam realmente aplicáveis a Três Lagoas. Então, na verdade, não é só o momento das pessoas, né, questionarem, enfim, apresentarem sugestões, mas vai ter um momento de palestras importantes também, de conhecimento para quem vai estar lá. Sim, é uma grande oportunidade, né, porque o Felipe Proenço, ele é uma referência no Ministério da Saúde, a Dinansi, uma referência no Estado. Então, além de ser uma oportunidade, né, para a população, para os usuários, para os trabalhadores levantar suas propostas, também é uma oportunidade de você conhecer referências, né, que vão palestrar sobre o tema. Exato. E quem quiser participar, então, ele precisa fazer um cadastro antes? Sim, nós temos ali a inscrição no site da Prefeitura, que tem lá o link de inscrição, é muito simples, somente para a gente poder antecipar o credenciamento, né. Então, entrou no site da Prefeitura, tem lá o link para fazer sua inscrição. Então, todas as unidades de saúde, clínicas, elas também estão com o cartaz da conferência, que tem o QR Code ali, você aponta a câmera do celular, ele gera um link direto para a inscrição. E se a pessoa não tem acesso à internet, está sem celular, não conseguiu acessar esses e-mails, só comparecer no local do evento, que vai ter inscrição no local também. Ah, no dia mesmo a pessoa consegue participar também. Sim, sim. A importância de dar amplo acesso é para aí mesmo. Exatamente. E vai ser na unidade 2 da UFMS? Isso. Ali em frente, a antiga Mabel. O pessoal sempre lembra dessa referência, né, que é no auditório do Campus 2 ali, da UFMS, em frente à nossa antiga Mabel, que é uma referência tradicional. E a partir dali, então, vocês vão escolher os delegados para a conferência estadual? Isso. É a partir dali que vai ser selecionado as pessoas, votado, e aí os delegados eleitos, eles vão para a segunda etapa da conferência, que é as propostas estaduais, aí depois fecha essas propostas estaduais, e aí leva para um âmbito federal. Maravilha, gente, olha que oportunidade, então, sexta e sábado, Conferência Municipal da Saúde, vai ser no Campus 2 da UFMS. Se você tem alguma sugestão, alguma reclamação da saúde, enfim, vai lá, participe. Este é o momento de você ter voz, né, para falar para as autoridades aquilo que você pensa a respeito da saúde, o que você entende que pode ser melhorado. Não paga nada, é de graça, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar dessa conferência aberta para todos. Vamos repetir, sexta-feira, que horas? A partir das 19 horas. 19 horas. E no sábado? 17 e meia às 17 horas. Tá aí, gente. Meninas, obrigada pela participação de vocês e fique à vontade para as considerações finais. A gente agradece, agradece a sua oportunidade, fica aqui o nosso convite para a população Três Lagoense para estar participando, esse eu acho que é um dos eventos, né, Bruna? Eu acho que mais importantes do nosso município, a conferência, ela acontece de quatro em quatro anos e todas essas propostas, elas são inclusas, né, incluídas no planejamento da Prefeitura para os próximos quatro anos. Então, realmente, a gente precisa que a população participe, né, para que a gente possa construir um plano que seja abrangente para a nossa população, para a gestão, né, e para toda a saúde do nosso município. Ana, só tenho a agradecer o espaço, esperamos a população em forma massiva lá na sexta e no sábado. Em nome da Comissão Organizadora, agradecemos a sua abertura. Nós estamos à disposição, a gente sabe da importância desse tipo de evento e a gente, então, né, pede para que a população, para quem pode, principalmente para quem gosta de discutir a saúde pública, para quem tem sugestão, para que participe.